Nós estamos recebendo aqui hoje a Iris Furquim Cabral, que é advogado, produtor rural. Iris, boa tarde, prazer imenso tê-lo mais uma vez. Boa tarde, Fabélia, e a todos os seus telespectadores. Iris, nós estamos aí, vamos falar assim, a macroeconomia, ela está balançada, insegura. E o produtor rural, como é que ele está neste cenário que tem preços de commodities muito bons, aí o pecuarista teve também valorização no boi, tem o leite que não teve essa mesma valorização, sempre um setor mais difícil, aí tem o consumidor na ponta reclamando dos preços, e em algumas situações a ponta não corresponde também, proporcionalmente falando, ao que está lá na produção. O que a gente pode falar dessa situação toda nesse momento? Bem, eu acho que o que nós encontramos hoje é uma aceleração de todos os preços oriundos do agro, tendo em vista que o agro depende essencialmente de posicionamentos de uma indústria que está antes dele, em especial da indústria química no geral, desde a adubação até os defensivos agrícolas. E como houve um aumento, não de custo, mas de remuneração, por falta do produto em relação à commodity, à pandemia, etc., agora vem o preço exorbitante dessa, vamos dizer, do suprimento que o agro usa. Um exemplo é que março, uma tonelada de cloreto estava em 2.150, por aí, e hoje, no meio de julho, ela já está em 4.000. Então, quer dizer, isso aí não é uma justificativa para esse aumento, é certamente faltando o produto. A ideia é de que falta o produto, mas quando a gente vai, por exemplo, para o maquinário e para o implemento, você fica, da mesma forma, pasmo com a alteração de preços. Por exemplo, uma coletadeira que custava 1.400.000 em abril, custa 2.100.000 hoje. E tem ela para se entregar? E eles não estão entregando. Então, o porquê disso? Houve um aproveitamento, pelo que dá para a gente olhar assim. A justificativa só de que a pandemia reduziu, por exemplo, a produção de minério de ferro, ela não, por si só, não se aplica. Efetivamente, há um aproveitamento enorme. E isso gera o quê? Uma estabilidade nos preços. Vamos pegar soja, milho e a proteína animal. Isso faz com que, mantendo esses preços, aqueles que subiram demais, ficam justificáveis. Só tem que nós temos uma situação. Eu vou continuar na atividade. E eu vou ter que vender por esses mesmos preços. Mas eu comprei a minha lavoura 50% mais barato do que ela vai me custar o ano que vem. Então, eu não posso imaginar que a conta de lucro, de sobra, é baseada só no custo da lavoura passada. Eu tenho que puxar o custo da lavoura que eu vou plantar agora para saber o que é que me sobrou. E isso implica dizer, uma vez mais, que o produtor rural ficou no meio. Ou seja, ganhou a indústria que vende para o produtor rural e ganhou excessivamente também a indústria que compra do produtor rural. E ele ficando no meio, a tendência que tem é que haverá, sem sombra de dúvidas, na próxima safra, um achatamento de margem que vai fazer com que o negócio em si tem que ser melhor pensado, tem que ser tratado de uma forma extremamente mais profissionalizada. E eu, nesse momento, me coloco extremamente preocupado, porque eu tenho visto uma série de pessoas com muito pouca ligação com o agronegócio, com a lavoura, vamos dizer assim, e entrando no negócio porque ele faz a conta. Olha, o custo deste ano está fantástico. Aliás, o custo está fantasticamente baixo e o produtor rural vai ganhar um dinheirão. E ele está entrando, arrendando terras. Eu sei de produtores novos que estão arrendando terra que têm uma quantidade de argila, aos meus olhos, insuficiente para uma lavoura de sucesso, de prosperidade, e pagando valores de arrendamento extremamente altos, na casa de 20 sacas por hectare. Isso implica que se você tiver uma margem normalizada já no ano que vem, ela nem precisa ser achatada, como está prometendo. Ela vai levar esses, não posso chamar de colegas do agro, mas esses investidores. Sem experiência, a banca rota. Falando de todo esse cenário que nós temos nesse momento, em que tem, sim, as pessoas que olham que o produtor rural está muito bem porque as commodities estão em alta, o milho não tem tendência a baixar. E também não tem milho no mercado, não é? Eu acho que a pandemia trouxe uma forma de agir no cidadão mundo afora, que ele passa a se preocupar mais com a comida e fazer o preparo da sua comida em casa. Com isso, ele descobre um custo menor do que ir ao restaurante. Ele passa a consumir mais. Nesse momento, ele encarece a própria comida porque ela se afugenta da mesa, não pelo preço, mas pela escassez de quantidade. Então, é um fato. Por exemplo, o milho não vai cair de preço. Por quê? Não tem milho em lugar nenhum no mundo sobrando. Me parece que deve ter uma resolução nos Estados Unidos, já no começo de agosto, diminuindo a quantidade de milho destinado ao álcool, para que ela possa ser voltada para o consumo animal e humano. Isso é uma sinalização clara de que nós não teremos milho sobrando, então não vai ter preço sobrando. Há uma notícia de hoje, que o Egito e a Arábia Saudita puxam o mercado do Oriente Médio do frango. Por quê? Está muito mais barato comprar frango mundo afora do que ele levar a ração, a climatização, para produzir o frango lá no Oriente Médio. Isso vai impactar que, possivelmente, no final de agosto, começo de setembro, o frango vá subir. Não é aqui no Brasil, é no mundo. Por quê? O número de gente buscando frango vai ser muito maior. O Oriente Médio, por questões culturais, não consome carne suína. O que é a tendência que a gente vê? A carne suína tende a continuar nos preços de patamares que estão hoje, por causa do milho, e o maior consumidor é o leste europeu. O frango deve ter um aumento de preço, porque o Oriente Médio vai buscar o frango in natura, ao invés de produzir o pouco que produzia lá. E tudo isso depende do quê? Depende do que nós temos de estoque de milho e de soja, porque o frango vai comer, farelo de soja, milho, etc. Com isso, a tendência é de que os preços das commodities básicas sejam permanentes e o preço das carnes e dos envasados devem ter uma tendência de alta daqui para o final do ano ininterruptamente. E isso vai impactar na mesa. E aí nós vivemos, porque eu até costumo falar que nós estamos assim, eu tenho que vender o meu produto mais barato por causa da pandemia e eu compro mais caro por causa da pandemia. E assim os salários às vezes precisam ser segurados e o preço lá da cesta básica não vai ser segurado, ele não vai ter uma queda, se eu tinha essa expectativa. Já existem vários países no mundo fazendo estudos com relação à cesta básica. Teoricamente, a cesta básica é o piso referencial do salário para ter uma vida digna. Essa é a ideia que tinha. Já se descobriu que não pode ser mais assim. Porque não é mais possível que nenhum governo controle preço de qualquer coisa que seja. Em especial da cesta básica. Porque ela traz no seu bojo dois pontos. Alimentação e higiene. Que efetivamente são produtos originários do campo. Não tem produto de higiene que não venha do campo. Não tem produto de alimentação que não venha do campo. E aí o campo tem toda uma estrutura que depende do clima. Como você me falou agora há pouco. E nós temos atravessado, além da pandemia, momentos completamente diferentes na nossa vida climática. O que tem impactado no custo dos alimentos. E eu quero crer que nós devemos encontrar, Fabélia, num espaço de tempo não muito longo, uma nova equalização entre custo, gasto e salário. E tirando disso a cesta básica. Efetivamente, a cesta básica não se tornará um produto de luxo. Mas ela não será um produto, ou não se pode controlar mais a cesta básica, baseando por um primeiro item, que é a questão climática. Então, ali, bom, agora a gente já tem que encerrar, já é meio dia e 27. Então, nós temos que ter a condição de melhorar o nosso estoque mesmo. Não tem outra saída. Temos que produzir mais e produzir mais com qualidade. Para que a gente possa, nessa qualidade, ter um aumento de margem de ganho. Para que isso reverta em quê? Em investimento. Que vai nos permitir, então, produzir mais e mais barato. Ayriss, muito obrigada pela sua presença. É sempre gostoso ficar batendo um papo com você. O tempo passa rapidão. E prazer recebê-lo mais uma vez. O prazer foi meu, em especial, na Casa Nova. Obrigada.